O governo do Maranhão entrou com a ação de desapropriação em caráter de urgência em áreas do Campo de Peris, em Bacabeiras. O município, que é vizinho de São Luís, foi transformado em distrito industrial. Há três meses, as famílias que habitam o local foram pegas de surpresa com a notificação. Há 40 anos, seu José Antônio e a família vivem em Campo de Peris, as margens da BR-135, onde sobrevivem da criação de animais e da pesca. Por isso, foi com surpresa que receberam uma ordem judicial para deixar o local em um prazo de 15 dias. E os moradores não querem sair daqui. Se for um caso que o governo vai acertar para sair, eles querem que arranjem um local para botar eles. Botar os bichos, o pescador, que é onde o pescador pesca, os criadores, todos nós para ir trabalhar. Porque a gente tem essa vila longa em campo, eu nasci e me criei em campo. O autor da ação, o governo do estado, pediu urgência na desapropriação de 1.500 hectares para a construção de empreendimentos industriais. A região é estratégica, pois dá acesso a rodovia, ferrovia e para o mar. Em uma pequena parte dessa área, vivem 21 famílias, que preocupadas com a iminência de um despejo, recorreram à defensoria pública. Eles contestam, além da desapropriação, o valor das indenizações. Qual foi o valor da indenização que foi proposto para o senhor? Os 100 reais que veio, a gente foi até surpreendido porque chegaram com o papel em branco, a gente assinou e a moça que estava com esse papel, disse que ela vai acompanhar até na viatura. Quando chegou lá, tinha outro documento, o valor das casas. Então a gente não quer sair daqui não. Foi 500 reais que ele prometeu para a gente, mas a gente não pretende sair daqui, porque a gente cria o porco, a galinha, o pato, o boi, a gente pesca, a gente vive tudo disso aqui. Então a gente não pretende sair daqui, ou lhe dá mais ou a gente não sai. José de Ribamar, um dos moradores mais antigos, mostra a casa que construiu à beira de um braço de mar, de onde tira parte do seu sustento. Sua casa foi avaliada em quanto? Em 5 mil, que é aquela dali. O que o senhor acha dessa indenização? É uma falta de respeito, porque nós moramos aqui há 43 anos e é onde a gente sobrevive. Não é só eu como todos. Além das 21 famílias que serão desapropriadas, a instalação de um polo industrial trará consequências bem maiores. É que tanto os manguezais quanto os córregos são o meio de sustento de mais de 7 mil famílias que vivem da pesca e da catação de caranguejo. O governo do estado já depositou quase 12 milhões de reais em juízo para efeito de indenização. A parte que cabe a essas famílias, porém, é menos de 200 mil reais. O restante do valor será usado para indenizar 5 proprietários que nunca utilizaram a terra. Aqui nós temos uma área de 1.500 hectares que tem 5 proprietários, 5 títulos de propriedade. Na verdade, são pessoas que são especuladores do mercado imobiliário, inclusive empresas do Rio Grande do Norte, pessoas de São Paulo. E estes 5 proprietários estão sendo premiados pelo governo do estado com 15 milhões de reais, que é o somatório das indenizações previstas para eles, que está lá na petição inicial da Procuradoria-Geral do Estado. Por sua vez, e aí a nossa preocupação, essas 21 famílias, que são mais de 50 pessoas, que vivem aqui há décadas, que trabalham na terra, que tiram seu sustento da terra, tem previsão de indenização de 600 reais. A Defensoria Pública luta agora para suspender o prazo para desapropriação das famílias. Tendo em vista que os valores que estão sendo postos como indenização são insuficientes para que essas pessoas reconstruam as suas vidas em outros locais. A nossa proposta é que o estado suspenda essas desapropriações, suspenda a desocupação da área e apresente um programa de reassentamento dessas famílias.